Programa Bolsa Família, benefícios de prestação continuada tarifa social. Esses são alguns benefícios e programas oferecidos pelos SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Você conhece esse sistema? Sabe como ele funciona? Quais serviços estão disponíveis? Entenda agora, saiba mais! Quem está aqui com a gente é Juliana Fernandes, assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social. Grata por estar conosco no programa. Obrigada, Lilian. Eu que agradeço, em nome da Secretaria Nacional de Assistência Social, a possibilidade de falar sobre o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Juliana, explica para a gente qual é o retrato da assistência social hoje no Brasil e como o SUAS entra nessa história. Bom, para a gente falar um pouco do retrato, a gente precisa lembrar que a gente tem um histórico e que a gente tem um cenário atual. No nosso histórico, é muito importante lembrar que a gente já vem com avanços desde a Constituição Federal, que reconheceu a assistência social como uma política de direito e de proteção social não contributiva para o cidadão brasileiro. Então, com isso, a nossa Constituição Federal alargou os direitos sociais, mas alcançando aqueles brasileiros que mais dificilmente alcançavam os direitos sociais, até então restritos para quem tinha um vínculo formal de trabalho. E, a partir disso, nós tivemos vários avanços. Tivemos a Lei Orgânica de Assistência Social, que previu a organização da oferta da assistência social no país por meio de um sistema único, de um sistema. E foi a partir de 2004, com a política nacional, e de 2005, com a nossa Nob Suas, que a gente começou efetivamente a implementação do Sistema Único de Assistência Social. Então, nesse período de 2005 para cá, nós tivemos muitos avanços. Nós, de fato, conseguimos implantar um sistema no país com comando único, um sistema público, com financiamento público, com modelo de gestão própria, voltado para o cidadão em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza e em risco social, com profissionais, um sistema robusto, com uma capilaridade muito grande. E hoje a gente já está presente no país todo oferecendo atendimento para a população. Todos os municípios têm alguma oferta da assistência social presente. E, no cenário atual, depois de uma evolução grande dos sistemas, a gente tem alguns desafios postos. A gente tem, inclusive, um planejamento de longo prazo, que a gente chama de plano decenal, que traz questões desafiadoras para os próximos anos na assistência social. E eu posso elencar algumas, como, por exemplo, a questão do envelhecimento. A população idosa no Brasil é a que mais aumenta. E isso vai trazer, traz desafios à assistência social, porque a demanda por serviços na assistência social para esse público tende a aumentar. Nós temos também outras situações desafiadoras, como, por exemplo, a questão dos migrantes. O aumento do número de refugiados, de migrantes chegando ao Brasil, que não é só uma realidade do Brasil, mas uma realidade que está acontecendo no mundo. Então, isso também provoca assistência social, a melhorar seus serviços, porque são demandas novas, desafiadoras. E uma outra tendência também apontada é o aumento das situações de calamidade pública e de emergência. Então, nós também precisamos nos atentar na próxima década para melhorar o atendimento a essas situações, além da gestão do próprio sistema e a qualidade dos nossos serviços. A intenção é realmente que todos os direitos dos brasileiros, os mínimos, sejam garantidos. Então, é importante essa relação, entender essa relação da assistência com o direito, porque, primeiro, ela é uma política de direitos. Esse foi, inclusive, o tema da nossa última Conferência Nacional de Assistência Social, que aconteceu em dezembro do ano passado. A assistência tem uma relação direta com os direitos da população brasileira. Primeiro, porque tem alguns direitos que só a assistência social pode assegurar. Então, por exemplo, o acesso ao benefício de prestação continuada, que é um direito previsto lá na Constituição Federal, ele só pode ser assegurado pela política de assistência. Não tem outra política que pode assegurar isso para o cidadão. Um outro exemplo é o serviço de acolhimento para criança e adolescente, que a população mais conhece como abrigos. Quando o juiz determina o afastamento da criança, da sua família, não tem um outro serviço que possa, uma outra política que vai assegurar esse direito. É a assistência. E nós temos outras atuações também, como, por exemplo, a questão de garantir o acesso aos direitos. Quando você fala, por exemplo, da tarifa social de energia elétrica, ou a questão da criança, que a família faz parte do Bolsa Família, ela está na escola, ela está tendo atendimento na saúde. Tudo isso não é ofertado diretamente pela assistência social, mas a assistência tem uma preocupação em garantir o acesso a outros direitos que não são assegurados diretamente por ela, né? Porque a gente trabalha com uma população muito excluída do acesso a direitos. Então, a gente tem uma preocupação com a equidade, com a igualdade de acesso. E o fortalecimento dos vínculos familiares. Sim, também temos o direito à convivência familiar e econômica, também já é um direito previsto na Constituição, e ele perpassa vários serviços de atendimento nos SUAS, né? E nós temos uma outra atuação junto a direitos, que é o resgate de direitos violados. E aí a gente pode dar como exemplo a questão do direito à convivência familiar e comunitária. Tem situações que a gente trabalha com vínculos que estão fragilizados, mas tem situações já de violência, ou mesmo que a pessoa precise de um acolhimento fora da sua família, num serviço de abrigo, de acolhimento, e que a gente precisa trabalhar para resgatar os direitos dessas pessoas que sofreram situações como violência, por exemplo. Então, vamos à pergunta de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Ela é lá do Pará. Olá, meu nome é Jane Nilson Alves, sou locutor da Rádio Nativa FM de Altamira, no estado do Pará. Qual é o modelo de gestão dos SUAS? Então, eu queria até agradecer essa pergunta, né? Para a gente poder explicar um pouquinho como é que funciona, na verdade, o Sistema Único de Assistência Social, né? O SUAS. Primeiro, a gente tem uma gestão compartilhada, que a gente chama, né? Que é uma gestão que envolve responsabilidades dos diferentes entes, da União, dos Estados e dos Municípios. Tem responsabilidades que são compartilhadas, como a questão do cofinanciamento, e tem responsabilidades que são mais específicas, como, por exemplo, a União se responsabiliza pelo BPC, por assegurar o benefício de prestação continuada, e os municípios pela implementação do serviço que atendem a população de uma forma direta. Além dessa gestão compartilhada, tem outras características que são importantes desse sistema. Uma é a questão do comando único, ou seja, tem parâmetros que são pactuados em âmbito nacional, que são regulamentados em âmbito nacional, a partir de pactuações que são feitas nas nossas instâncias de negociação entre os gestores, as nossas, a CIT, e também nos estados tem as CIBs, que são semelhantes, e o nosso conselho, né? Que nós temos na União e temos também nas outras instâncias com a mesma função. Então, a partir da aprovação desses parâmetros para o país inteiro, a gente tem um comando único de como tem que ser ofertado, de como tem que funcionar os SUAS, desde a gestão até o atendimento. O que isso significa? Que no país inteiro, quando o cidadão quiser procurar um atendimento no CRAS, ele vai encontrar o CRAS no país inteiro, não vai ter outra nomenclatura, não vai ser diferente, ele pode ter algum... A unificação, né? É, ele traz um modelo unificado, apesar de ele permitir algumas adaptações para melhor atender a população em âmbito local. A Karina Coelho, de Itoverava, no interior de São Paulo, também tem uma dúvida. Vamos acompanhar. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele organiza suas ações em dois tipos de proteção social. A proteção social básica e a proteção social especial. Eu gostaria de saber o que são essas proteções e como elas funcionam. É, é isso mesmo, Karina. Nos SUAS, nós temos a proteção social básica e a proteção social especial, que ainda se organiza em média e alta complexidade. O que diferencia tudo isso, né? Na proteção social básica, a gente tem como principal equipamento de atendimento para a população os CRAS. Além do CRAS, nós temos vários serviços que são ofertados dentro do CRAS, ou que podem ser ofertados no território dele, mas eles são, de certa forma, vinculados ao CRAS. E a maior função da proteção social básica é trabalhar com as famílias beneficiárias do Bolsa Família, com os beneficiários do benefício de prestação continuada e suas famílias, ou seja, a gente está falando de famílias em situação de pobreza. Mas não é só a pobreza que o CRAS se preocupa, ele se preocupa em trabalhar com as comunidades e as famílias para também promover mais inclusão social, melhor qualidade de vida para essas famílias, mais informações sobre direitos que elas podem acessar e usufruir. É o acolhimento, o acompanhamento e o encaminhamento, né? Exatamente. Além do atendimento que é possível dentro do serviço da própria proteção básica e do CRAS, o CRAS também tem uma relação grande com a rede de outros serviços e o CRAS é um importante equipamento também de inclusão no Cadastro Único, é importante lembrar isso, então quem quer saber mais sobre o Cadastro Único pode procurar o CRAS. E o CRAS basicamente trabalha com famílias que a gente diz que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, são famílias onde a gente não observa ainda situações mais graves, como violência, como abandono, né? E ele tem uma atuação importante até para evitar que essas situações se instalem na família ou naquele território. Ainda não houve o rompimento dos vínculos familiares, né? Dos laços. Não, aí essa é uma concepção importante para a gente entender a proteção social especial, né? Que se organiza em média e alta complexidade. Na média complexidade, a gente vai ter aqueles equipamentos que já atendem situações com uma gravidade um pouco maior. Então, o CRAS, por exemplo, atende aquelas pessoas que sofreram uma situação de violência e adolescentes que estão cumprindo medidas sócio-educativas e meio abertas. E nós temos também o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, que é um importante equipamento para o atendimento dessa população. E além desses serviços que compõem a média complexidade, desses dois centros, né? E temos ainda o Centro Dia, que também faz parte da média complexidade, atende idosos e pessoas com deficiência. Nós temos uma rede, que nós chamamos de Proteção Especial de Alta Complexidade, que já atende as situações aí mais graves, atendidas no SUS, que são aquelas que exigem o afastamento da pessoa do convívio familiar, ou aí até comunitário, muitas vezes, para o atendimento num abrigo ou num serviço de acolhimento, né? A população conhece mais como abrigo, mas no SUS a gente denomina como serviço de acolhimento. São quantos CRAS, né? Centro de Referência de Assistência Social, e quantos CREAS, né? Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Olha, nós temos mais de 8 mil CRAS já no Brasil implantados e mais de 2.500 CREAS. Então, nós temos mais de 10 mil equipamentos desses, né? E já instalados, oferecendo atendimento para a população. E um outro centro importante também é o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, né? Que é o Centro POP. É o Centro POP. Ele está presente num número menor de municípios, são cerca de 300 unidades no país que nós temos, porque o fenômeno da situação de rua, ele está mais concentrado, principalmente naquelas cidades que tem uma população maior, que são cidades maiores, né? Regiões metropolitanas. Então, por isso que ele tem um número um pouco mais reduzido. E as unidades de acolhimento ainda existem? Tem os abrigos também? Eles ainda existem? Sim, existem. E a gente precisa enxergar os abrigos como um lugar muito importante de proteção. O que na assistência a gente tem feito é um esforço grande para melhorar a qualidade desses atendimentos, mas eles são fundamentais para as pessoas que precisam desses serviços, né? É um ambiente que se volta a assegurar a proteção das pessoas que, se permanecessem no convívio onde elas estavam, correm sérios riscos, né? Até de quanto à sua integridade física, quanto à sua vida. Então, eles prestam um serviço muito importante atendendo a diferentes públicos. Tem abrigos para criança e adolescente, tem abrigos que são para a população em situação de rua, para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos um rol grande aí de serviços de acolhimento. Cerca de quantos profissionais estão envolvidos na política assistencial no Brasil? Olha, nós temos cerca de, considerando as nossas unidades públicas de atendimento, né? Pública estatal, a parte da gestão e também as entidades e organizações da rede privada, né? Que também integram suas, a gente tem cerca de 500 mil profissionais atuando, né? E você citou aqui, né? O Cadastro Único, ele seria a porta de acesso a esses programas sociais, né? Você falou já aqui do Bolsa Família, do BPC, né? O benefício de prestação continuada. Quais são os outros benefícios, programas, até serviços que são prestados tanto no CRAS quanto no CREAS? É, é importante a gente entender, assim, que nós temos o Cadastro Único, ele é uma ferramenta muito importante de informação, tanto para o SUAS quanto para outras políticas sociais, porque a gente até chama de Cadastro Único para Programas Sociais, né? Então, tem um rol grande aí de programas que o Cadastro Único permite o acesso das famílias de baixa renda, em situação de pobreza, de várias políticas públicas, né? Para a assistência social, ele é uma ferramenta muito importante de planejamento para a gente identificar onde é que nossos equipamentos devem estar, onde está a população que mais precisa do atendimento e também ele passou a ser uma exigência, a partir do ano passado, de inclusão dos beneficiários do BPC também no Cadastro Único. Por fim, quantas são as famílias beneficiadas, pessoas, né? Beneficiadas por esses programas, benefícios e serviços? Olha, podemos fazer uma conta, assim, um pouco pegando os principais serviços, não todos dos SUAS, mas eu diria aí que no ano passado, somando os principais serviços da Básica e da Especial, nós atendemos cerca de 4 milhões de pessoas em atendimento, né? E se a gente considerar o benefício de prestação continuada, esse ano, por exemplo, a estimativa que nós temos é de, ao final do ano, a gente chegar a 4 milhões e 700 mil brasileiros atendidos pelo benefício de prestação de continuada, né? Que, para quem não conhece, é aquele benefício para o idoso com mais de 65 anos, para a pessoa com deficiência, que não tem meios para manutenção da sua própria renda e nem tê-la provida por sua família e que é assegurada pela Constituição Federal. Bom, Juliana, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela presença. Lilian, eu que agradeço e queria aproveitar a oportunidade também para recomendar a quem está nos assistindo que acesse o nosso site ou entre em contato com a nossa central de relacionamento também, em caso de dúvidas. No nosso site, eu recomendo que vocês acessem o campo Carta ao Cidadão, onde tem explicações sobre todos os equipamentos que eu mencionei aqui, os nossos serviços, de uma forma bastante simplificada. E também recomendo que vocês acessem as informações sobre uma campanha que o Ministério lançou no ano passado em parceria com o município de Campinas, falando sobre o serviço de família acolhedora, porque nós precisamos mobilizar a sociedade para que esse serviço avance e nós possamos acolher as crianças e adolescentes que iriam para abrigo em famílias, que é o melhor para eles, tá? Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-964-570-37 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto